Gente, hoje eu estou aqui, vai fazer uma semana amanhã, que o Fábio chegou aqui através de um folheto que eu entreguei para ele lá na Cracolândia, no Bandeira 2. Verdade. E ele veio pelo interesse do folheto. E conta para o pessoal como é que você está se sentindo nessa uma semana que você está aqui. Gente, eu estou aqui uma semana, para o nome do Senhor Jesus Cristo, vocês que viram o vídeo Chegando Destruído, para honrar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem me restaurado na minha vida, através desse mistério, através desse ministério. Para honrar o Senhor Jesus Cristo, eu sou casado há 10 anos no papel, mas estava largado na Cracolândia, através de um folheto que a irmã me deu. Ela junto com o esposo, com outras irmãs, na Bandeira 2, para honrar o Senhor Jesus Cristo, estou restaurado. E a Bíblia vai dizer, aquele que ama a tua esposa, teus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu amo primeiro a Deus, para depois amar minha esposa. É por isso que eu estou aqui nesse ministério e Deus vai me levantar fortemente com as suas mãos. E amanhã é culto de casais, e ele foi hoje lá na casa dele, convidar a esposa para o primeiro culto de casais. Isso. Isso que é a expectativa. Pô, eu estou com o coração muito ansioso. Amanhã eu vou filmar ela aqui no culto de casais, junto com ele, gente. Obrigada pelas orações, Deus está fazendo uma obra linda. Continuo orando pela minha vida, continuo orando para esse ministério, pela vida, pelo casal aqui, que tem me ajudado, no nome do Cristo, amém. Tchau, tchau a vocês. Glória a Deus. Tchau, amém.